Dá-lhe, boy! Tchá, carai! Tem uns famosos que já vem tomando no cu há um tempo e aí pensa, por que não foder outras pessoas agora? Aí vira candidato. Porque, porra, eu acho que os caras pensam o quê? Pô, tem 300 mil seguidores no Instagram. Com 15 mil eu sou eleito? Já é um story, já ganhei a eleição. É porque pensa comigo, por exemplo, é um médico, tem um sotaque americano, faz plástico em famosos e aparece no Super Pop. Tem todos os critérios pra ser. Doutor Rey candidato, você viu isso? Caralho, Doutor Rey foi candidato a vereador. Olha a vida desse cara. Ele tentou ser candidato a presidente na eleição passada, não foi pra frente. Ele já foi candidato a deputado, perdeu. E aí ele até foi rejeitado, ele tentou ser, se ofereceu pra ser ministro da saúde. E Bolsonaro, pra algumas pessoas, Bolsonaro recusou. Caralho, bicho. O bicho tá sendo mais rejeitado do que Carrefour em dia de compra. Não tem condição. Ele foi rejeitado, Bolsonaro. Eu acho que ele chegou... Ele foi rejeitado quando não tinha nem concorrente. Tinha nem concorrente, ele já foi rejeitado. Saiu ministro, ele falou, Bolsonaro, eu quero, Bolsonaro. Não aceito... Eu gosto de Bolsonaro, porque qualquer um imita. Eu não aceito pessoas que aparecem no Super Pop. Esse mérito é meu. Ok? Só meu. Lugar de pessoas inteligentes, debates conceituados, e além do mar, numa emissora de peso, que é a RedeTV. Ok? Ai, Doutor Ray, cara. Doutor Ray. Agora sim, eu acho que ele tem até umas características, assim, que dava pra ele ser político. É todo político que ele tem que ter peito, né? Pra poder encarar os desafios. E isso ele tem. Até o indecoto do caralho ele usa, já viu? Porra, ele bota o indecoto que falta no indecoto, apareceu um bigo aquele bicho. Daqui a pouco ele vai tá fazendo propaganda de lingerie, Doutor Ray. Não, não tem condição. E aí, eu gosto dele que... Ele só fala do negócio dos Estados Unidos. É tudo dele nos Estados Unidos. Eu fico puto. Ele não é porque é dos Estados Unidos? Já vem o cara e fala, Doutor Ray, e a saúde? A saúde nos Estados Unidos, ela funciona. Caralho. A educação. Então, em Beverly Hills, que fica nos Estados Unidos... Cara, cara, fala dos Estados Unidos agora. Como é a política nos Estados Unidos? Então, a política no Brasil é diferente. Eu acho que ele é o supla da medicina. Tem gente que acha o Fausto tão chato, né? Agora, imagina um debate supla com o Doutor Ray. Meu Deus do céu. Os dois querendo falar inglês e assim é uma desgraça, né? Doutor Ray, olha, eu sou formado em Harvard e supla. Como diria James Joplin pra pizza. No álbum The Best of James Joplin. Caralho. Ia ser um debate top. Botava os dois cara a cara, desligava a TV. Perfeito. Achava que seria ótimo. Outro cara que foi candidato. Diego Hipólito. Perdeu também? Diego Hipólito. Perdeu. Também. Perdeu. Eu lembrei logo assim que eu fiquei muito chocado, sabe? Quando ele decidiu assim, externar assim pra todo mundo. Algumas pessoas até já desconfiavam, né? Mas aí ele decidiu mesmo divulgar a escolha dele de ser vereador. Porque todo mundo tem umas escolhas erradas na vida, né? E ele disse que a principal coisa que ele ia fazer era na pauta dos esportes. Acho massa. Mas acho que ele deveria mesmo dar atenção à agricultura, né? Já que ele foi bicampeão de solo. Eu adoro essas merdas. Eu amo essas merdas. Adoro beada ruim. Saiu uma matéria deles. Saiu uma matéria, acho que foi no blog de Léo Dias, eu não lembro. O título da matéria era Diego Hipólito perde a eleição de vereador e também o namorado. Porra, olha lá o título da matéria, bicho. Fica dando a entender que o cara acabou porque ele perdeu. É muito sacanagem. Aí eu fiz, porra, ele deve estar muito triste com a eleição perdida. Não com o namorado. Porque aí o namorado, porra, ele arruma outro e tá de boa. Eu fui ver quem era o namorado dele. Porra! Que puta advogado lindo do cara! Você já viu? Porra! O bicho fortão gostoso! Todo trincado, o peitoral da porra... E olha que eu nem sou achegado! Se eu fosse, ele era o homem da minha vida, claramente! Não, eu juro por Deus, com um advogado desse, todo mundo aqui ia querer ser colocado no pau. Não tem! Lindo! Desgraçado! Outro cara que foi candidato! Minhozinho! Minhozinho, candidato! Porra! Minhozinho, candidato! Perdeu! Porque ele ia perder! Eu sabia que ele ia perder! Porque o vereador, ele tem que ter uma voz ativa! Minhozinho não é o cara que tem voz! Eu fui ver o vídeo dele, eu fui ver o vídeo dele e, pra surpresa de muitos, ele fala! Ele fala no vídeo, agora acho que ele perdeu uma excelente oportunidade de inovar a campanha eleitoral. Porque Tiririca fez o quê? Fez o básico. Ele só faz piada, ele foi lá e fez o quê? Adivinha quem está falhando? Sou eu, bestado! Eleito! Ganhou! Ele podia ter inovado, ele podia ter inovado, ele podia fazer a tradução reversa. Ele ia ficar só em cima na tela fazendo gesto e o cara embaixo falando. Aí sim. Vem outra piada ruim agora. Eu acho óbvio. Ou então ele podia botar legenda, né? Já que ele era um legendário. Ai, como eu amo! Eu gosto mesmo, fosse. Também tem outro cara que foi eleito, não podemos esquecer dele, né? O grande... O muito grande... O enorme... Kid Begala. Cara, Kid Begala, candidato! Kid Begala. E eu gostava do slogan dele de cara, né? Não fique em cima do muro. É, que ele derruba com a rola. O muro. Kid Begala. Aí continuava o slogan dele, né? Vote Kid Begala, porque esse é pau pra toda obra. Digno de aplauso essa campanha. Eu acho que ele pensou, olha, não está muito claro o que eu faço. Vamos botar um slogan, pau pra toda obra, só pra reforçar. E ele tinha uma foto que era o quê? Ele dando legal com a bengala na mão, vocês viram? Aí na campanha, aí tinha a campanha inteira e ele com a foto com a bengala na mão. Que eu achei isso ótimo, porque já é pras crianças. A criança tá lá assistindo o horário eleitoral, aí ele aparece com a bengala na mão. Ele faz, pai, agora eu entendi. O nome dele é Kid Begala, porque ele tem uma bengala. Aí o pai faz, é isso mesmo, meu filho. Aí a mãe lá de dentro grita, quem tá precisando de uma dessa aqui dentro sou eu, né Osvaldo? Aí acho ótimo. Kid Begala. Eu acho que eu não votaria nele, não. Eu não sei se eu confiaria em votar em alguém que já fudeu mais gente que o coronavírus. Ou não... Não sei. O bom que ele começou por baixo, né? Como vereador ali, começou por baixo. Só que aqui de gala, né? Começando por baixo, machuca. Ele já tá ligado na política, já nos filmes. Ele fez um filme pornô que ele fazia o papel de um presidente. E ele combinava putaria com um deputado. Massa é a atuação dele. Ô, deputado! Cus plural, certinho, maravilhoso. Aí ele combinava as putaria com um deputado. Ou seja, putaria de político. Quem é o diretor desse filme é... Porra, como é o nome dele? João Dória. É o diretor desse filme. Diretor do... Ai, cara. Eu... Eu acho que... Vai vir mais eleições por aí. Daqui a dois anos, eu acho que vai vir outra eleição. Aí vem mais bizarriço por aí, com certeza. Eu acho que tem um famoso que eu queria ver ele candidato. De verdade, que era Faustão. Faustão presidente. Ia ser maravilhoso, imagina. Porque é um cara que ele faz ao vivo. Né? Ele domina as cacetadas. Né? É um cara que tem um arquivo confidencial. E ele já tá preparado. Passe alguém e disser, Faustão, não dá! Aí ele responde, Quem disse que não dá? A universidade. Vou ficando por aqui! Faustão presidente! Foi incrível! Foi incrível! Foi incrível! Bastante! Galo 1917 Todos! Peçam pra quando eleanstiai. A humana é a boa quando ele informou. Foi incrível!